Alguns foram mandados para a câmara de gás, outros para serem fuzilados. Mas, algo de errado havia acontecido ali. Pois Rita se sentiu ofendido com a presença de uma prisioneira. Quando, de repente, ele segura uma prisioneira pelo braço de uma maneira bruta e ofensiva. Quem seria aquela mulher? Não poderia ser outra, além de Judith, a antiga paixão de Adolf Hitler. Ele a humilha, a xinga, a espanca, tudo na frente da sociedade nazista que ali assistia. E de sua mulher Eva, quem gostava da cena. Judith foi arrastada por Hitler e assassinada. Assassinada. Que descobriu cada dia mais nossa história. Teve que ter muito tiro, pão, dá-se com o mar. Só descobriu que seria hoje uma vitória. E os judeus foram os que sofreram muito. Mas, vamos! Pessoal é um jogo que sofreram muito. E os judeus foram os que sofreram. Tentando se desfigarar a sua crise e sua noção. Porém, com isso, a mazíla foi criada. E até hoje ela é mais impurada. Pra separar vocês de outro cidadão. Para que ter visado o marco da evolução. Nosso projeto está aqui pra lhe mostrar Toda a história me fez